Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Aldaí Playboy está sendo acusado de não querer subir ao palco Porque tinha poucas pessoas e o caso vem repercutindo, vem entender Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, recentemente o cantor Aldaí Playboy estava fazendo um show, se eu não me engano, em Alagoas Onde vem sofrendo algumas acusações, onde segundo o contratante da cidade de Traipu Se eu não me engano, Traipu também fica dentro de Alagoas Está acusando mesmo de não querer subir ao palco por ter poucas pessoas Esse assunto repercutiu e o cantor Aldaí Playboy veio a público e esclareceu o que realmente aconteceu Enfim, eu vou mostrar logo o vídeo do contratante falando que o Aldaí não queria subir no palco Para posteriormente eu mostrar o vídeo do pronunciamento do cantor O cantor Aldaí Playboy foi embora Não respeitou o público grande Não teve respeito, essa é a verdade Não teve amor de nada Ele achou que tinha pouca gente, pessoal Olha pessoal, a ideia é essa aí Nós estamos vendo o show aqui O que você quer dizer o nosso show? Eu vou pegar o som O som vai derrubar Os olhos da terra aí O outro cantor vai para cima Vai fazer a festa, viu pessoal? Quem quiser ficar fico Agora vai embora Agora vocês partem Aldaí Playboy Pois é rapaziada, como vocês viram aí O contratante falando que Aldaí Playboy não queria subir ao palco Porque tinha poucas pessoas e tal E aí posteriormente o vídeo viralizado nas redes sociais O cantor veio a público se pronunciar Boa tarde para todos vocês, boa tarde para todo mundo Estou passando aqui para explicar a vocês o acontecido de ontem Do show de Itraipu Ontem a gente foi lesado Na verdade começou do sábado A gente foi lesado pelo Fabrício Monteiro Esse cara que sumiu Antes de acontecer o show do sábado Ele já tinha sumido com o carro do próprio parceiro dele lá E saiu em pontos de venda Recolhendo o dinheiro dos ingressos E quando foi no domingo A gente fez o show do Aquapark São Roque E seguimos em direção a Itraipu Para realizar nosso show Ao chegar em Itraipu Não tinha o valor Que foi combinado Esse Fabrício sumiu Acabei lesando eu Junto com a minha equipe O Will Entendeu? As pessoas que foram para assistir o meu show E eu estou aqui galera Para pedir desculpa a todos Que se fez presente ontem no evento Galera Eu quero explicar uma coisa para vocês Que não existe questão de público Por conta que já tem 10 pessoas 20, 30 pessoas O problema não é esse O problema todinho é que o Fabrício Agiu de má fé com a gente Agiu de safadeza E a gente só queria que o acordo Que a gente tivesse feito com ele Tivesse tudo certo Tivesse tudo certo Poderia ter 10 pessoas A gente ia montar os materiais Ia tocar do mesmo jeito Ia fazer uma hora e meia Do jeito que a gente sabe fazer Entendeu? Não importa Eu só queria que ele fosse correto com nós Não só comigo Com todos vocês Com o Will E com toda a galera Que estava junto com ele Que ele abandonou o pessoal E deixou todo mundo de lado Procurando ele Ligando E ele sem querer responder ninguém Agora bora lá Fabrício Bora lá Bota tua cara aí Eu quero ver tua cara aqui Quero ver tua cara Eu quero que tu seja homem Entendeu? Eu quero que tu seja homem Só isso Eu sou difícil de vir aqui Reclamar de algo Mas quando eu venho Eu venho pesado Viu? Então mostre sua cara aí Eu quero ver sua cara Pois é rapaziada Como vocês viram aí Aldair Playboy se pronunciando Diante do caso E esse não é um caso isolado Já vimos diversas vezes Acontecer casos como esse Aconteceu recentemente aí Com se eu não me engano Com João Gomes Também aconteceu com Dan Ventura Onde ele iria fazer um show E aconteceu basicamente Essas coisas aí Tem muito Não estou falando que esse é o caso Desse contratante Mas nós conhecemos muito casos Como esse Onde os contratantes Meio que não Não arrecada o dinheiro Para pagar o artista E aí quer jogar a culpa Em cima do artista Mas não é assim Que as coisas funcionam Porque por exemplo Eu não sei que Se esse foi o caso De Aldair ou não Mas se o contratante For lá e falar Olha Aldair Se o seu cachê aqui Vai ser 30 mil reais Seu show E aí o cara vai lá E paga os 30 mil Com certeza o cara Vai querer cantar Essa é a minha opinião Mas enfim O que vocês acham Sobre isso mesmo Deixa aqui embaixo Comentário Se o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você não assistiu até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau Tchau Obrigado.